Bom, boa tarde. É um prazer inenarrável de a gente poder estar aqui hoje, podendo confirmar que é a contratação de um grande jogador, uma estrela mundial a se juntar aqui no Flamengo. Motivo de orgulho, eu acho que para toda a nação obro-negra poder contar com um jogador desse quilate aqui, jogador esse que foi campeão por onde passou, foi campeão de tudo, campeão em Portugal, de Copas, do Campeonato Português, da França, na Inglaterra, na Premier League, na Champions e olha, vai começar a ganhar muito aqui também, viu meu amigo? Aqui também não é fácil não, chegou aqui tem que ganhar. Então, no fundo é um motivo de grande satisfação e orgulho poder contar com o Davi conosco aqui. Estava conversando com ele ali fora, tenho certeza de que vai ter uma história muito bonita no Flamengo também, né? Muito vencedora no Flamengo, assim como ele sempre teve na vida dele, né? E agradecer a confiança dele de ter aceitado aqui um jogador como ele, com tudo que ele já mostrou, demonstrou ao longo da vida dele. Aceitar vir para o Flamengo, que também é um grande, obviamente é, mas eu tenho certeza de que um jogador como ele teria, assim, inúmeras propostas e tenho certeza de que se ele escolheu aqui a nação foi porque, no fundo ele viu o desafio aqui também, viu a importância que isso é para a carreira de qualquer jogador também poder jogar no maior clube do Brasil, né? Que é o país dele, né? O país no qual ele já defendeu a seleção brasileira, o país, apesar de ter saído tão garoto aqui do Brasil, né? E eu tenho certeza de que, se ele fez isso, não foi só pelo lado econômico das propostas que ele teve, né? Tenho certeza de que foi porque ele, de fato, abraçou um projeto que é um projeto, que é o nosso projeto aqui, que eu tenho certeza que ele olhou, gostou, porque senão ele não teria vindo para cá. Tenho certeza que as oportunidades para um cara como ele, no mundo, seriam muito maiores em termos econômicos, né? Por isso, por esse lado e por tudo isso também, eu agradeço a ele por ter chegado, vamos dizer assim, e ter abraçado, vamos dizer assim, essa ideia e essa proposta que ele fez conosco aqui. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve aqui, até porque eu vou ter oportunidade de falar depois. Ah, minhas palavras são as palavras do presidente, mas eu não posso, nessa primeira palavra aqui, depois de ele estar contratado, não fazer alguns agradecimentos. Fazer o agradecimento maior aí do presidente Rodolfo Landim, que desde o começo era um entusiasmo, já estava entusiasmado com essa contratação, apoiou a gente desde o começo, toda a diretoria. A ele, ao jogador, que mais uma vez põe algumas narrativas aí que é uma brincadeira em relação a decisão do atleta de vir para cá. A decisão dele foi muito bem pensada. O que as pessoas não entendem é que algumas decisões não são decisões de clube para onde vai jogar, são decisões de vida. Ele a vida inteira jogou na Europa, a vida inteira, a família dele, óbvio, morou na Europa. Então, são decisões de vida e não de outras escolhas, de outros processos. Também eu quero fazer o agradecimento para o Taram, para todas as pessoas envolvidas nesse processo, que desde o primeiro momento viabilizaram e tentaram os ajustes possíveis para que a gente pudesse estar aqui hoje. Acho que o Bruno sempre, desde o primeiro, muita noite sem dormir nessa semana que passou em São Paulo, a gente não sabia do desfecho, mas eu acho que foi, tenho certeza absoluta, foi o melhor desfecho para essa instituição centenária, foi o melhor desfecho para a torcida e ele traz com ele o que ele carregou a vida inteira, na vida e dentro da carreira, que são os títulos. A vontade de ganhar e, mais do que nunca, a força de sempre passar na frente, de sempre passar em cima de tantas adversidades que ele também teve lá fora, que as pessoas não têm noção, mas eu acho que parabéns aí a todo mundo, a diretoria e, mais uma vez, ao presidente Rodolfo Landi. Bruno Spindel, agora com você, por favor. É por estar conosco. Agora com você, seja bem-vindo. Queremos escutar você, suas palavras. Ontem a gente já teve essa entrevista contigo lá antes do jogo, mas agora fica à vontade. Finalmente você aí, do Mengão. Boa tarde a todos. É com imenso prazer e, sem dúvida nenhuma, tocando o meu coração que hoje eu falo, sou jogador do Flamengo. Primeiro, agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno e a todas as pessoas que fizeram parte de eu estar vivendo hoje este sonho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho, porque o que tem mais importante na vida são as pessoas. A gente vive um para os outros, a gente não consegue estar feliz sozinho. Então, foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me guiaram e que me mostraram o tão grande que seria viver esse novo desafio na minha vida. E todos os desafios que eu encaro, eu encaro com honestidade. O Marcos tentou, de alguma forma, detalhar mais para vocês o tempo que isso tomou para a gente decidir, como ele bem mencionou. São decisões difíceis no sentido de vida, mas são decisões bem pensadas. E, quando você é honesto, você pensa da maneira correta, você externa isso, você divide isso, no final você tem uma decisão tranquila, uma decisão em paz e uma decisão totalmente feliz. Foi a minha decisão hoje de estar aqui, sabendo dos meus desafios, sabendo o tão grande é o projeto, o tão grande é o Flamengo, sabendo o tão sólido é o projeto hoje que eles construíram. Depois, o Flamengo sempre foi grande, o Flamengo sempre será grande, mas hoje o Flamengo é grande e consegue dar coisas grandes por conta do projeto sólido. Então, estou eternamente grato a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar aqui, eternamente grato por ter colocado pessoas capacitadas ao meu lado, de fazer com que isso acontecesse. E, sem dúvida nenhuma, como eu mencionei, são as pessoas o mais importante, desde o primeiro instante que eu senti a torcida do Flamengo, desde o primeiro instante que eu consegui sentir o amor dessa torcida, mesmo não sendo jogador do Flamengo, isso tocou o meu coração e isso me faz estar aqui hoje. Então, boa sorte aí na caminhada, presidente. Inclusive, acabou de chegar aqui a nova camisa do Davi Luiz, numa entrega super rápida do nosso parceiro Mercado Livre. Mercado Livre, se eles estão entregando, sabia que ia chegar na hora. Nunca falharam comigo, não iam falhar com o Flamengo, nem num momento como esse, de forma nenhuma. Vamos lá. Agora aí o Davi Luiz recebendo a camisa oficial do Mengão, posando aqui para a foto também oficial do nosso fotógrafo Marcelo Cortes. Nosso Davi Luiz vai usar a camisa de número 23. Está aí com o nosso manto sagrado, manto em mãos do nosso novo reforço do Flamengo. E agora ele vai... Beijou a camisa, inclusive, agradeceu. A gente que agradece. E agora está vestindo aqui o manto sagrado. Daqui a pouquinho o Davi vai responder as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia aqui do Flamengo. E depois da entrevista da coletiva de apresentação do Davi Luiz, o nosso vice de futebol, Marcos Braz, e depois o diretor executivo, Bruno Spindel, também ficarão à disposição dos jornalistas. E agora o cartão aí de sócio. Já passou a ser o nosso... É isso, a gente registrando tudo aqui no CT Jorge Elal. Vamos sentar? E agora sim a gente vai dar início aqui. As perguntas, né? Vou fazer as perguntas... Primeiro a gente vai começar com a pergunta do sócio torcedor, João Ponce do Leblon. Davi Luiz, qual foi o peso da campanha da torcida nas redes sociais para você aceitar jogar pelo Flamengo? Eu acho que na minha apresentação eu já falei aqui, sem dúvida nenhuma, muito, muito grande. Foi uma loucura sentir este carinho, este amor, mesmo não sendo ainda jogador do Flamengo. Então, com certeza, me fez repensar e pensar e imaginar muita coisa e me ajudou muito na minha decisão. Caê Mota, do GE. Boa tarde, Davi. Um prazer voltar a trabalhar contigo. Queria que você falasse um pouco além da decisão de jogar ou não pelo Flamengo. O que representa para ti voltar ao Brasil? Que tipo de dúvidas e certezas passaram pela sua cabeça até a tomada de decisão de se expor novamente num cenário onde a relação foi tão à flor da pele? Qual o tamanho desse desafio pessoal? Acho que é mais um grande desafio na minha vida, onde eu entendi durante a minha caminhada que é o que eu sempre gostei. é o que sempre me fez ter oxigênio de ir em busca. São as grandes coisas, os grandes desafios, as coisas difíceis. E isso foi o que me fez tomar essa decisão. Assim como o presidente falou, tive alguns diferentes cenários onde poderia escolher talvez uma vida mais tranquila, talvez uma vida mais de paz, mas eu gosto de fazer aquilo que eu sinto dentro do meu coração. Então a minha decisão é voltada para aquilo que Deus tem na minha vida como propósito e para aquilo que eu sinto dentro do meu coração. E assim eu sei que estou sempre tomando a decisão correta. Gustavo, canal Gustavo Henrique, dando choque. Davi, boa sorte com o manto sagrado. Quando o Flamengo te procurou pela primeira vez demonstrando interesse real na tua contratação? Tiveram inúmeros momentos durante a minha caminhada no futebol que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já trabalhavam dentro do Flamengo e que já desempenhavam esse grande trabalho. E quando a gente começou a falar realmente disso foi um dia especial que vocês vão saber quando foi. Letícia Marques, coluna do FLA. Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo. Durante a sua longa passagem da Europa você reforçou o PSG em 2014. Na época o clube francês começava um ambicioso projeto de dominar o continente. Hoje você chega ao Flamengo em um cenário semelhante em que também se...